Salve, eu sou a família Firmeza, como é que vocês estão? Bom, vou fazer um tour aqui na plataforma, na repeat.g, pra mostrar pra vocês como funciona, tá? Os links estão na descrição. Bom, a repeat.g eu vou começar pelo básico, você pode ganhar com vários jogos, tá? Com brown stars, né? Que aqui cada um tem premiações e tal, do mesmo jeito que eu vou mostrar o low, Que é o que eu vou focar, ó. Isso aqui são os torneios que tem do brown stars aí, né? Beleza? Aí tem aqui o warzone, né? Warzone 2, beleza? Está atualmente em fase de teste, ó. O warzone, então, ele tá entrando, velho, tá? Ele não... Ele não tá funcionando ainda. Deixa eu ver. Aí a gente tem o Dota 2, né? Ó, o código realmente não tá funcionando. Então, a gente tem o Dota 2. Tá aqui. Funciona o mesmo estilo, cara, ó. As premiações, tem os campeonatos mensais e tal. Tá, ó. Conecte o MD, tá. É porque eu não conectei o Dota, porque eu não jogo o Dota. Tá. Então, eles têm aqui, mano, as coisas direitinho pra eles também. Beleza? Dotinha. Fortnite. Também, ó. Tranquilão de jogar. Ó, tem aqui, ó. Weekend Cash Arena. É o único que tem. A gente não tem muito evento. Só tem esse, já tá full. Né? Então, a gente vê que realmente o Dota a gente tem mais um pouco mais de opção. O Loge tem bastante opção. Né? Que... Acabam sendo vários eventos mensais e tem a cada 3 horas no dia a dia. Você tem que ficar de olho. O PUBG. Mesmo esquema. Tem algumas opções aí, né? Não são muitas também. São poucas. Ah, não. O PUBG também tem bastante, velho. O PUBG tem muito, mas você vê as premiações são menores. Mas é porque eu acho que o campeonato também dura menos. Solo do Squad. Weekly. Vamos ver. Tá ligado? Tipo, dá pra entrar de boa pra jogar. Vamos ver a premiação. Primeiro lugar ganha 10 dólares, é. É que não... É, mas é bastante gente. É, acaba pagando menos do que o Loge ainda, o PUBG, mano. E o Rocket League também, que... Que tem bastante coisa aí, ó. O Rocket League parece até interessante, ó. Parece que paga bem. O Rocket League, mano. E é isso. Com esses jogos aqui que a gente pode entrar e ganhar, tá? Eu vou fazer um... Não vou me aprofundar em nada. Eu só tô mostrando a plataforma pra vocês. Isso aqui é o Marketplace, cara. Que eu acho muito interessante o Marketplace deles. Mas em outro vídeo eu explico. Aqui são as recompensas, o que é o que você ganhou. Tá certo? São as coisas suas aqui e tal, ó. Funcionar no jogo. Eu fico com seu e-mail, avatar. Opa. Competir no torneio. Isso aqui eu acho que eu... Ah, não sei. Bom. Enfim, aí dá pra você usar o seu bagulho da Steam. Pra você fazer moeda. Enfim, aqui tem algumas explicações. Que eu não vou ficar me aprofundando nisso. Tá? Aí a gente vem aqui, ó. Aqui são os meus torneios. Os torneios que eu jogo. Que estão em aberto. Os torneios que eu já joguei. Né, ó. Tô qualificado ainda. Tem alguns que eu ainda vou jogar. Enfim, isso aqui foram os que eu já joguei, hein. Olha quantos torneios eu joguei, rapaziada. E olha quantos de dólares que eu tenho ainda. 3,38. Então, demora muito pra juntar. É o único ponto negativo que eu vejo da plataforma. Cara, isso aqui eu achei muito bacana. Que é o seu perfil. Eu coloquei uma personalizada. A minha fotinha aqui. Aqui a imagem que eu quis e tal. Aqui são as minhas redes sociais. Você configura as suas redes sociais. Só que você só tem pra escolher YouTube, Instagram e Twitch, né, mano. E aqui. E aí, deu pra botar o Twitter. Aí você consegue colocar, ó. Então, quem me achar aqui vai ter todas as minhas redes sociais aqui, tá ligado? E aqui não dá pra você adicionar outra coisa. Eu queria adicionar a gente que tá aqui, mas não dá. Então, beleza. E aí, cara. Tem os torneios que, né. Que você jogou, que você joga, pá. Tem tudo do seu perfil aqui, mano. Uma visão geral. Aí tem os dados, ó. Eu já me inscrevi em 27. Eu tenho uma média de morte por jogo. Os jogos jogados de Liga Flash é 68. Então. E ganhos por torneio. 1,85. Então é isso, família. O resumão da plataforma é isso. Eu achei bem bonito. Achei, em relação a torneios, achei um pouquinho mais complicada. Achei que paga pouco. Porque pra você juntar um saque demora. O mínimo pra sacar é 10 dólares. Eu vou fazer aqui a... Tenta fazer um saque aqui pra vocês verem. Tá. Não é meu perfil. Onde que é? Bom, eu vou fazer o... Vou tentar fazer um saque pra vocês verem. Bom, aí a gente vem aqui no perfil, né. Normal. Vem aqui em retirar fundos. Beleza? Aí você escolhe. Só que o cheque, pra você sacar, você tem que ter no mínimo 200 dólares. Aqui. 200 dólares você vai juntar em um ano. Né. Aí quando você vem aqui no Paypal, ele te pede pelo menos 10 dólares, mano. Então, o mínimo são 10 dólares pra retirada. Quanto tempo demora, a gente ainda vai saber. Tá bom? E é isso, cara. O resumão da plataforma, os jogos que são possíveis ganhar, são esses, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários, tá? Deixa um likezão aí, por favor. Se inscreve no canal. E é nóis. Depois eu trago mais vídeos, inclusive, sobre o Marketplace. E sobre o pagamento, que é o que a galera mais quer ver, né. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto.